Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu disse que ia demorar um pouco, mas no fim das contas eu acabei me empolgando e decidi fazer de uma vez por todas Eu instalei o Art Linux nesse meu notebookzinho aqui Tá tão brilhante que não dá pra ver, pera aí Ok, quem sabe agora deu pra ver, né? Você tá vendo ali no terminal, né? A Torre Eiffel do Art Linux Então, o Azinho, né? Do Art Linux Eu tô fazendo esse vídeo porque eu pedi pra vocês no Twitter, lá no arroba blog Jolinux Onde você deveria me seguir, assim como no Instagram, arroba Jonathan, underline Simeone, me siga lá também Eu pedi pra vocês qual sistema, não distribuição Linux necessariamente, mas qual sistema vocês gostariam de uma review Teve muitas sugestões, eu agradeço o feedback de todo mundo Mas uma das sugestões não era exatamente pra uma review, era pra falar sobre o Art Linux Uma review do Art Linux A questão é que o Art Linux não é um sistema que dê pra fazer review Porque ele não é um sistema pronto, né? Um sistema que você tem que montar E o sistema que eu tiver fazendo review, digamos assim Da mesma forma que eu faço com as outras distros, geralmente Não se aplica muito bem porque o Art Linux que você tem aí na sua casa Ou que você vai ter na sua casa Não necessariamente vai ser igual do meu, não é verdade? E esse, inclusive, é uma das grandes graças do projeto Por muito tempo eu não falei sobre o Art Linux aqui de forma prática Porque é uma comunidade de usuários mais experiente Que não precisa necessariamente de tanta ajuda Mas por que não, né? A gente tem um registro de informação a respeito do Art Linux aqui De repente por aqui você pega as suas primeiras dicas pra mergulhar nesse sistema E se tornar um usuário Linux tecnicamente um pouco mais avançado Quem sabe? Eu acho que mal não faz e eu espero que você embarque nesse projeto comigo, beleza? O que vocês estão vendo aqui agora, pessoal É, na verdade, um artigo que eu estou produzindo agora mesmo Um artigo que vai acompanhar esse vídeo Esse vídeo, você já deve estar vendo aí na linha do tempo do YouTube É um vídeo que vai ser longo, sem dúvida nenhuma Porque eu vou tentar fazer o meu melhor Pra explicar da melhor forma possível Como se faz a instalação do Art Linux Eu já vi diversos tutoriais na internet Tanto em inglês quanto em português E geralmente eles são um pouco mais sucintos Tipo, vai esse comando, vai aquele comando, digita isso, digita aquilo E não explica exatamente o porquê você está fazendo essas coisas E entender o porquê você está fazendo cada uma dessas coisas É justamente o lado interessante de você instalar o Art Linux manualmente E não através de um script Então eu recomendo que você faça esse tutorial junto comigo Seja no seu PC, se você tiver um PC sobrando Seja numa máquina virtual, se você preferir E também abra o link que vai estar na descrição desse artigo Que no momento aqui pode até parecer meio mal formatado Porque ele é um rascunho Mas vai estar bacana aí Assim você vai fazendo as coisas ao mesmo tempo que eu, certo? Um outro detalhe, galera Eu falei que eu instalei o Art Linux nesse notebook aqui Que eu uso pra teste Instalei a versão... Instalei o Gnome nele, no caso, né? Eu vou ensinar vocês a instalar o Gnome também Vou deixar exatamente como eu fiz o meu aqui Só que eu sei que existem muitos tutoriais na internet Que usam máquina virtual E tem gente que já chega no tutorial pensando assim Porra, mais um tutorial em máquina virtual Eu quero instalar na minha máquina real Isso é um problema Porque na máquina virtual é uma coisa Muitas vezes na máquina real é completamente diferente Eu vou te dizer uma coisa Você tem toda a razão A questão da máquina virtual aqui no meu caso É pra facilitar a captura de tela Pra você visualizar os comandos É muito melhor do que pegar uma câmera E filmar o meu laptop Aqui no caso Eu não tenho nenhuma placa de captura Então eu não teria um recurso pra fazer isso Eu vou abarcar tanto a instalação via BIOS Quanto via UEFI E vou te dar algumas dicas Em relação a fazer a instalação Na sua máquina real, certo? E vou também dar dicas Pra quem for fazer a instalação No VirtualBox Como eu vou fazer agora, certo? Então não é porque eu tô usando o VirtualBox Que esse tutorial vai ser inválido Longe disso eu pensei em você Fica tranquilo Uma outra coisa importante de você saber É que não existe Ou melhor Até existe, né? Mas pra você ser um usuário de Art Linux Você ter preguiça de ler Ou de assistir um vídeo mais longo Como esse aqui Provavelmente não combina, sabe? Se você não gosta de ler Provavelmente o Art não é a distribuição pra você Porque, a menos que você já saiba tudo, né? Ler a documentação vai fazer bastante diferença Acredite em mim, certo? Então a gente tem o seguinte Primeiro de tudo Eu vou fazer uma menção Aqui a própria Art Wiki É bem interessante Inclusive aqui eu coloquei Uma observação Falando em Wiki A partir de agora A Art Wiki é sua Bíblia, certo? Lá você vai encontrar Informações confiáveis Para fazer de tudo no Art Linux E lá você também tem um fórum Muito rico de informações Que muitas vezes servem Para qualquer outra distribuição Linux também Um dos fatos interessantes Para você começar esse projeto Junto comigo É que se você já tiver Algum conhecimento prévio em Linux Melhor Especialmente na linha de comando Se você entender como você envia Por exemplo Uma informação para um arquivo Se você entende como editar um arquivo Com um editor de texto Via terminal Se você sabe como navegar pelos diretórios Esse tipo de coisa Tudo isso ajuda Beleza? Então tem alguns outros vídeos Aqui no canal Que também vão servir de muleta Todos eles vão estar linkados Nesse artigo aqui Lá do blog de Olinux É só você acessar Ok? Então assim Uma das questões Que tem dentro da Art Wiki É justamente essa Eu sou um completo iniciante em Linux Eu deveria usar Art Eles colocam assim Se você é um iniciante E deseja usar o Art Você deve estar disposto A investir tempo Para aprender um novo sistema E aceitar que o Art É projetado como uma distribuição De faça você mesmo Do it yourself E o usuário que monta o sistema Por isso que não tem como fazer uma review Ele não é igual É igual Até deu exemplo na live passada É igual fazer review De uma caixa de Lego Querendo dizer que Pegar a caixa de Lego E montar um boneco Alguma coisa assim E daí fazer review do boneco Se você não tem as mesmas peças Ou não quer montar do mesmo jeito Não vai ser igual Então eu acho que Uma review dos moldes Que eu faço Não tem como Mas esse vídeo aqui Pode ajudar Certo? Aqui tem até Uma citação que eu vou remover Que era uma outra parte Que eles diziam que Antes de pedir ajuda E tal Façam a pesquisa nos fóruns Mas isso é comportamento padrão de fórum Você que usa o Diolingos Plus O ideal é fazer isso também Pesquisa antes Para ver se a sua dúvida Já não foi respondida No caso do Art Muito provavelmente Foi É raro que seja Algo completamente novo Mas pode acontecer Vai saber E ele também tem Uma outra pergunta Dentro da ArtWiki Que é assim O Art é projetado Para ser usado Como um servidor Como um desktop Ou como uma workstation Como uma estação de trabalho E eles respondem o seguinte O Art não foi projetado Para nenhum uso específico Tipo Não é para servidor Não é para desktop Não é para workstation Não é para edição de vídeo Mas ele não se prepara Pensado para isso Não quer dizer Que ele não possa ser usado Para tudo isso Inclusive Apesar de não ser muito comum De você ver arte Em outro lugar Que não seja No desktop De desenvolvedores A galera que usa No desktop Mesmo assim Servidor Existe também Inclusive o próprio Artlinux.org Lá o site roda Num servidor Artlinux Mas Não é tão comum Mercadologicamente falando Se você está pensando Estudar para LPI Ou alguma coisa assim Artlinux Não é um sistema Muito usado por empresas Vai mais na parte De CentOS Red Hat Ubuntu Debian Suzy Esses são os principais Nisso Na verdade O que o arte é É projetado Para um determinado Tipo de usuário Que é justamente Esse cara Do faça você mesmo E eu vou te dizer Tem gente que gosta disso Tem gente que não gosta disso Tem situações Onde isso vai ser legal Tem outras Que talvez isso Só te consoma tempo Então vai depender Do seu ponto de vista Certo? Eu fiz algumas observações E coloquei algo No sentido De que Na verdade As pessoas Vendem a ideia De que o arte É difícil Ou alguma coisa assim Mas na verdade Não é Na verdade O que é um pouquinho Mais complicado É a instalação Porque Todo aquele processo Bonitinho Que um Ubuntu Da vida Te faz Um Debian Na verdade Qualquer distro O próprio Manjaro Que é baseado No arte Faz Quer te dar Um instalador Que permite Que você crie Os seus usuários Particione Seus discos De uma forma gráfica Com um design Mais agradável Tudo isso É o que você Vai fazer Só que manualmente O que você está fazendo Na verdade É entender O que o instalador Do seu sistema Faz eventualmente Quando você usa Uma daquelas interfaces Então É um material De estudo Interessante Você fazer Essa jornada Junto comigo Então vamos lá Começando aqui Fazendo o download Do Art Linux A gente vem aqui Vai ter o link Aqui Como é um rascunho Ele não vai abrir Mas a gente vai aqui No artlinux.org Eu peguei um monte De referência Da Wiki Certo? Então esse artigo Vai estar cheio De referências da Wiki Vou colocar fontes E tudo mais Mas eu fiz uma instalação Personalizada Dá pra se dizer Não segue exatamente O padrão da Wiki Apesar de ter Seguido em boa parte Certo? Então aqui A gente está no site Aqui temos download Então a gente vai aqui Baixar Aqui você já tem Um installation guide Essa aqui É o guia de instalação Em inglês Se você vir aqui Tem em português Também Você vem aqui Tudo mais Certo? Tem bastante leitura Enjoy Mas o que a gente Precisa fazer É baixar Eu baixei via torrent Você pode baixar O arquivo torrent Aqui Ou o magnet O magnet link Pra ele abrir Diretamente com Sei lá O quebe torrent O transmission Ou seja lá Qual for o seu Gerenciador de torrent Se você tiver no windows Ou algo assim Certo? Também tem a versão netboot Tem também aqui As ISOs mais abaixo Aqui se você quiser Baixar Então vai depender Do que você quiser O arquivo não é tão grande Assim porque ele não Vem com nada Instalado Praticamente O kernel linux Incluso Nessa edição Especificamente É o 5.1.15 E 615 megabytes De tamanho Uma vez baixado A gente vai usar Um outro software Pra gerar o pendrive Bootável Que é o etcher O etcher Da balina Aqui Que é a empresa Que comprou eles Você vai baixar Aqui Ele é um app image Pra linux No caso E aí é só você Enfim Dar dois cliques E executar A gente pode vir aqui Pra você ver Você vem aqui Em propriedades Permissões E executa No caso do windows É um .exe No caso do mac É um .dmg Então Você executa E gera o pendrive Bootável Já tem vídeo Sobre isso aqui No canal É só você Conferir Ok Gera o pendrive Bootável E no mais Vai ser exatamente Como você faria Em qualquer Com qualquer outra Distribuição Você vai gerar Um pendrive Bootável E vai instalar Vai colocar ele No seu computador Perdão O art linux É uma distribuição Que é Roll and release Isso quer dizer Que é um sistema Que está em constante Atualização E não tem lançamentos Fixos Então independente Da idade Da sua ISO Supostamente Você pode atualizar Pra versão mais nova Sem problema nenhum Mas quando você For baixar Uma ISO do site Quando você for Fazer uma instalação Eu recomendo Que você baixe A ISO mais recente A menos que você Tenha baixado Tipo há um dia Atrás Dois dias atrás Uma semana atrás Porque aí você Vai ter correções De bugs Versões mais novas Do kernel E isso pode trazer Suporte a hardware Diferente Se o seu PC For mais novo Tiver um tipo De hardware Mais específico Isso pode facilitar No funcionamento Dele E etc Certo Aqui tem uma parte Importante Que eu vejo Exatamente Como falha Em muitos tutoriais Que eu assisti Que é conferir O seu computador Pra entender Como você vai Instalar o Artilinox Uma das maiores Dificuldades Que eu percebi São as pessoas Não sabendo Como devem Instalar o bootloader Mais pra frente O Groob Se vai ser No modo BIOS Se vai ser No modo F Então Eu recomendo Que você acesse A BIOS Do seu computador O computador Que você vai instalar Tudo isso aqui Não é preocupação Pra quem vai instalar Em máquina virtual Isso aqui Pra máquina real Olha lá na sua BIOS Veja se o Security Boot Tá desligado E aí depois Você verifica Como tá configurado O modo de boot Se tá no modo BIOS Legacy Se tá no modo F Ou dependendo Alguns computadores Também tem o Both Que são os dois Ao mesmo tempo No meu Lenovo Yoga 12 Todo mundo me pergunta Qual é O modelo Desse laptop Aqui Esse cara Ele tem Esse modo híbrido Só que esse modo híbrido Não funcionou pra mim Quando eu fui fazer A instalação do Artlinux Eu precisei definir Se eu queria Usar BIOS E aí eu poderia usar MBR Por exemplo Ou usar UEFI E usar GPT Também tem vídeo A respeito disso Mas a gente vai chegar lá Quando chegar Ao determinado momento No meu caso Eu coloquei ele configurado Pro Security Boot Desligado E no Boot Mode UEFI Only Beleza Tá configurado Desse jeito Na máquina real A instalação Do Artlinux Beleza A gente vai começar Agora E agora Que eu vou abrir A minha máquina virtual Aqui pra poder mostrar Os comandos Pra vocês Certo Aqui onde tá escrito O vídeo É onde vai estar Inserido esse vídeo Que eu tô gravando Exatamente agora Pra guiar você Sobre toda a instalação Do Artlinux Com todos os comandos Explicadinhos Aqui embaixo Então pessoal Vai ser o seguinte Se você for testar Numa máquina virtual Como eu Você vai baixar ISO E tal Vem aqui E vai criar Sua máquina virtual Já tem vídeo Sobre como usar O VirtualBox Aqui no canal Não preciso me estender Mas só pra mostrar As configurações Aqui em processador Você vai colocar De acordo Com o seu processador O Artlinux Sem a interface É um sistema Bem leve Assim como O Debianet install Ou o Bonto Minimal Então você não precisa De muita potência De fato Mas se você quiser Deixar já Uma margem Pra depois você Estalar as coisas E tal Eu acho legal Nesse caso Eu tenho um Ryzen 7 Ele tem bastante núcleos Aqui Eu poderia até colocar Oito Que seria a metade dele Que é o máximo Que o VirtualBox Recomenda Ainda assim Um quad-core Tá show de bola Aqui pro nosso processo Aqui em monitor Eu habilitei A aceleração 3D Não faz a menor Diferença Pra fazer a instalação Que é toda Em modo texto Mas pra depois Vai fazer A gente também Tem aqui Em aceleração Eu coloquei Poderia estar No automático Eu vou colocar Diretamente em KVM Aqui Que é a máquina Linux Já tem vídeo A respeito disso Também aqui no canal E O que mais Aqui a gente tem que Observar a memória Talvez Eu coloquei aqui A memória RAM Botei 4GB De memória RAM E é isso aqui Não está habilitado EFI Pra sistemas especiais Apenas Geralmente Se eu quisesse Fazer a instalação Via o EFI Na máquina virtual Poderia usar isso Ou poderia usar Na verdade Ia ter que ser Uma instalação Um pouco diferente Dentro do VirtualBox Com EFI No ArtLinux Se você for instalar Um macOS Em máquina virtual Provavelmente Você vai ter que habilitar Isso aqui Mas ok Dado isso Dado essas informações A gente vai iniciar aqui E é a visão Que você vai ter aí Na hora de instalar O seu Art Certo Pois bem Muito bem Quando você fizer boot Aí no seu ArtLinux Provavelmente você vai ver Essa tela aqui A ideia é simplesmente Entrar nessa primeira opção Que vai carregar O sistema operacional Pela primeira vez No nosso No nossa memória RAM Vai rodar em modo root Diretamente Onde a gente vai fazer Todo o processo De instalação Existe toda uma questão Aqui de autologin Então como você pode ver O root Ele já está Prontinho aqui Para a gente começar A trabalhar Alguns comandos Que vão ser úteis O tempo inteiro Clear Para você limpar As suas informações Na tela Ou Ctrl L Também faz essa Limpagem Digamos assim Aí na sua tela Tudo bem Então a gente vai usar Isso constantemente A primeira coisa Que você pode fazer Ou não Depende um pouco Do seu gosto E também do seu hardware É fazer a configuração Do layout do teclado Porque você vai precisar Digitar bastante coisa Aqui E é importante Que o layout Esteja certinho Para você poder Digitar todos os caracteres Necessários Então depende Se você tem um teclado Que é em inglês Que é o meu caso Inclusive aqui O meu teclado Ele não é em português Apesar de eu colocar Layouts diferentes Nele Para poder digitar Mais facilmente Cedilha Acentos Coisas assim Mas ele é em inglês Então tudo que eu digitar Aqui Realmente vai aparecer Exatamente como está No teclado Mas se você usa Algum teclado IBN-T2 Que é o padrão brasileiro Você pode também Fazer essa configuração Para que ele reconheça O cedilho A posição das teclas Especialmente as barras E contra-barras Vão fazer diferença Mais para frente Então você pode usar O famoso Load keys E aí você coloca O layout Nesse caso Que seria BR-ABNT2 Eu não vou fazer Esse load keys Eu quero usar ele em inglês Mas se você tem Um teclado ABNT2 Sinta-se à vontade Outra coisa Que você vai fazer Aqui É testar A sua internet Você pode usar O IP ADDR show Para ver se existe Aqui um IP Você pode ver Que eu estou usando O IP10 0215 Ou seja A minha máquina Já tem o IP Automaticamente O ART Tem o DHCP Ativo Então ele pega O IP automaticamente Se você tiver Conectado via cabo Través de um roteador Ou alguma coisa Do tipo Hoje em dia É raro Você ter que configurar O IP Na própria máquina Mas pode acontecer Se for o caso Eu vou deixar Informações no post A respeito Da configuração De rede Nesse sentido Como eu estou usando Uma máquina virtual A internet Já está funcionando Se eu der um ping Aqui Para o Google Por exemplo A gente vai ver Que ele está respondendo Entretanto Provavelmente Não vai ser o caso No seu PC A menos que você Esteja conectado Via cabo Esse meu laptop Que eu disse Que eu fiz a instalação Ele tem a questão De que ele não tem Entrada para cabo RJ45 De internet Por exemplo Então eu preciso Conectar via Wi-Fi Obrigatoriamente E nesse caso Eu usaria Esse comando aqui Wi-Fi menu Eu fiquei um monte de vezes Escrevendo Wi-Fi Wi-Fi menu Fica a piada interna Wi-Fi menu É um utilitário Que faz a pesquisa De redes Wi-Fi Para você Através do dialog Ele abre ali Mostra a lista De redes Você seleciona Pelo teclado Que você quer E aí digita Sua senha Da rede Normal Ele conecta Bonitinho É super fácil De se utilizar Wi-Fi Traça o menu Caso você esteja Utilizando o notebook E queira fazer a instalação Via rede Wi-Fi Beleza Aqui não está mostrando Nada Obviamente Porque eu não tenho Nenhum módulo Wi-Fi Nesse PC Tranquilo Então eu dou um Ctrl L Quando você ver Que tudo limpado Nada É porque deu um Ctrl L Eu escrevi Clear Aqui no terminal Beleza Conectado a internet A gente pode Prosseguir É importante Que você esteja Conectado a internet Porque o art Só pode fazer A instalação Se ele baixar Pacotes Então se você Não tiver internet Não tem artlinux Para você Ok Vamos começar A brincadeira Do particionamento Então aqui Existe um utilitário De disco Chamado Fdisc Que você pode utilizar Utilizando o parâmetro O menos L Para visualizar Os discos Que você tem disponível Então como você pode Ver ali Eu tenho O barra Dev SDA Que tem 500GB No meu caso Da minha máquina real É um SSD De 240GB Na máquina habitual Eu coloquei 500 Que eu acho que Talvez a gente possa Usar esses números Para facilitar O seu entendimento De como você deve fazer Certo? Então a gente pode Observar aqui Se a gente fizer o seguinte Fdisc E especificar Qual disco Que a gente quer trabalhar A gente vai entrar No modo de Configuração Do Fdisc Onde a gente pode Criar partições E coisas do tipo Existe aqui Um comandinho Que é o M Que te mostra Todas as opções Que você pode dar Aqui para o Fdisc Repare ali embaixo Que existe Create a new label Que pode ser Uma tabela GPT Que pode ser Uma tabela DOS No caso aqui Eu vou criar uma GPT Que é o que Provavelmente Você deve fazer Aí na sua casa Também Então nesse caso É um G minúsculo Certo? Tem o G maiúsculo Não confunda Não é a mesma coisa Certo? A gente vai colocar G Existia Uma outra Assinatura Nesse disco Aqui nesse caso Que era Provavelmente Uma instalação De DOS No caso E a gente E a gente Vai perder Esse tipo De coisa Porque foi criada Uma nova tabela GPT E para confirmar As mudanças No disco W De write Então também Tem essa informação Ali em cima Se você ver Save and exit Write table To disk Exit E Q Para fechar a janela Sem salvar As mudanças Então W E está feito Clear aqui Para a gente limpar Só que Ao invés de criar As partições Com fdisk Que é o que Eu vejo Muitos tutoriais Sugerirem Eu vou te sugerir Um outro utilitário Que é o cfdisk Então ao invés De utilizar O fdisk Puramente A gente vai usar Uma variação Nele Dizendo aqui Que a gente Quer trabalhar Com o cfdisk Com o sda Se você não Especificar Qual disco Ele vai sempre Pegar o primeiro Que no caso É o a mesmo Mas Para você ter Uma noção Então aqui A gente vai entrar Você pode ver Que eu tenho 500gb de espaço livre Eu posso criar Quantas partições Eu quiser em gpt Veja aquele vídeo Sobre partições Na verdade Existe um limite Mas virtualmente Não tem Então New A primeira partição Ela vai ter que ser A partição de boot A gente vai precisar Criar 3 Ou 4 partições Dependendo de como Você quiser fazer Uma partição Barra boot Que vai armazenar As informações Do group Que é o nosso Bootloader Mais pra frente A gente precisa Criar uma partição Para o barra Um para o barra home Já deixa separadinho Ali bonito E uma quarta Talvez Se você Queira usar Swap Como uma partição Se você não Quer usar swap A sua máquina Tem bastante RAM Sei lá Uns 8gb de RAM E você não vai fazer Tarefas super pesadas No sistema Provavelmente Você não precisa De swap De fato Mas um pouco De swap Não faz mal De toda forma Independente da máquina Você pode também Querer criar um swap File Ao invés de usar Uma partição Tem um artigo Lá no blog Onde eu explico Como funciona O swap File Funciona No caso Do artigo Eu expliquei No Ubuntu Mas é exatamente Da mesma forma Que funciona Aqui no art Certo Então a gente precisa De 4 partições A gente vai criar A primeira Como vocês viram Ali E se você Prestar atenção Nas informações Que tem ali embaixo É por isso Que eu gosto Do CFDisk Ele é bem Descritivo Nesse tanto Você vai ter Que colocar M para megabyte G para gigabyte Ou T para terabyte Certo Então nesse caso A partição De boot Ela pode ser Pequena Ela não precisa Ser muito grande Não Uns 500 megas Tá ok Lembre que é M maiúsculo M minúsculo Não funciona 500 M Aqui então A gente criou Uma partição Linux File system Vem aqui em type Já aproveita E muda Para bios boot O tipo Beleza Já fica Com essa flag Zinha lá A segunda partição A gente vem aqui No espaço vazio New Nesse caso Vai ser a partição Do barra A menos que você Instale muita Muita coisa No barra 50 giga Vai dar e sobrar Nesse caso A gente tem Um HD de 500 Sobra bastante Eu tenho aqui No meu sistema De trabalho Na minha workstation E eu instalo Muito flatpack Snap Que consomem Bastante Essa raiz Cerca de 60 giga Só que Eu uso Uns 18 Só Então eu tenho Bastante espaço Livre ali Para você ter Uma noção E olha que eu sou Meio hardcore Nesse tipo de coisa Então 50 Deve ser mais Do que o suficiente Para você Então 50 Ali é Linux File System Mesmo Tranquilo Não precisa mudar O tipo A gente vem aqui Em free space E new Novamente Aqui vou fazer Uma matemática Braba Essa partição Seria A partição Home No caso Então eu vou tirar Uns 2 gigas Daqui 49 Vou colocar 47 E essa aqui Vai ser Minha home Beleza Você vê que Sobrou 2 gigas Ali Então a gente Vem aqui em new E 2 gigas Dá enter de novo Aí vem aqui em type E você vai mudar Aqui para Linux Swap E lembra de Write Vir aqui E marcar Essas modificações No disco Você coloca aqui Yes Para que ele escreva As modificações Yes Na verdade Eu não sei Se um write Já é o suficiente Mas eu vou fazer Em todos Por via das dúvidas Nunca olhei isso Mas de toda forma Ok E é só a gente Vim aqui em quit Agora E pronto Voltamos Para o art normal Dá um clear Aqui Agora a gente pode Dar um fdisk Menos L Barra dev SDA E você vai ver Que existem ali As 4 partições 500 50 447 E 2 gigas Fino Muito bem A gente criou As partições Mas isso não quer dizer Que elas estejam Formatadas E muito menos Com os sistemas De arquivos definidos Então a gente Precisa fazer Isso agora Eu recomendo Que você dê Esse comando Que eu acabei de dar Fdisk Espaço Menos L Barra dev Justamente para você Ver aí Os números De cada uma Das partições Porque é preciso Que você Formate elas Corretamente Certo Então a primeira Partição Que é a Biosboot Ela precisa Ser em FAT32 Então a gente Então a gente Vai usar O comando MKFS Associe com Make File System Que você nunca mais Esquece MKFS Make File System Aí o tipo Do sistema De arquivos FAT Nesse caso A gente tem Que especificar A versão Do FAT Então F Aliás Um menos Espaço Menos F32 Que é o FAT32 E aí qual É a partição Que a gente Quer formatar Nesse formato Que no caso Aqui é Dev SDA1 Que é a nossa Partição de 500Mega Que é a nossa Partição De Biosboot Então Enter Já foi feita A formatação Como não tinha Nada no disco Foi rapidinho Se você tiver Um disco Que tenha Arquivos escritos Ele vai demorar Um pouco mais Para fazer O próximo Seria Eu até Apertei para cima Quando você Aperta para cima No terminal Ele repete O último comando Que você deu Você pode ir voltando Aquele meme Histórico Que você vai Voltando comando Atrás de comando O próximo É o EXT4 Eu quero usar EXT4 É o sistema De arquivos Mais comum Para desktop Dentro do mundo Linux Você pode Querer usar Outro XFCS BTRFS Etc Mais uma vez Te digo Então Você vai ter que Consultar A ARTWIC Para ver Qual é O parâmetro Exatamente Que você vai ter Que utilizar Não sei Qual sistema De arquivos Você quer Se você for Usar o padrão Que quase toda Distro usa É o EXT4 Então você pode Seguir exatamente Assim Outra coisa Que você pode Consultar É o manual Do MXF Ele também Vai te mostrar Algumas informações Nesse caso Make File System .exe T4 A gente pode Tirar Essa parte Aqui do FAT32 E A gente Precisa Alterar Aqui no final A partição Então eu vou Transformar em EXT4 A partição Número 2 Ali Tá vendo Que é aquela De 50GB Vamos lá Feito Eu vou apertar Para cima Agora eu vou Fazer a mesma Coisa com a Partição Número 3 O comando É igual Só muda Aqui no caso A partição E Mais uma vez Feito Eu vou Dar um Clear Aqui para Limbar Nossa tela Por último Agora eu vou Dar um FDisk De novo Aqui para Você ter Certeza FDisk Dev SDA Por último A partição SDA4 Que é para Ser o nosso Swap Nesse caso Muda um Pouquinho O comando A gente Coloca aqui MK Swap Ou seja Make Swap E aí Você diz Qual a Partição Você quer Utilizar Como Swap Que é A4 E Beleza Está tudo Formatado O próximo Passo É fazer A montagem Dessas Partições Que a gente Formatou Lá em MNT Tem um Vídeo Que eu Falo Sobre FSTAB Que é Um Arquivo Muito Importante Na hora De montar Essas Partições Que você Deveria Dar uma Olhada Caso Você Não Tenha Visto Ainda Vai Estar Linkado No Artigo Porque Não Dá Para Ficar Tanto Tempo Explicando Certas Coisas Básicas Digamos Assim Até Porque Tem Bastante Coisa Para Explicar Fora Isso Então A gente Precisa Montar Essas Partições O Dev SDA1 O Dev SDA1 O SDA2 O SDA3 E Também A gente Pode Ativar O Swap Já Com SDA4 No Caso A gente Vai Montar Primeiro O SDA2 Porque Ele Caso Vai Ser Aqui No MNT Dá Enter E Aí Você Vai Ver Que Está Montado Se Você Der Um LS Aqui No MNT Você Vai Ver Que Existe Algo Lá Dentro Beleza Então O Próximo Passo É Criar Algumas Pastinhas Dentro Ali Do MNT Dentro Do Ponto De Montagem Para Que Eu Possa Montar O Barra Home O Barra Boat Porque Não Existem Então A gente Vai Ter Que Fazer O Seguinte MK De Aqui A gente Vai Ter Que Fazer O MNT Barra Boot Ok A gente Vai Ter Que Fazer Também O MNT Barra Boot Barra Efi Se A gente For Usar O Efi Então Ok Mais Se A gente Der Um LS Dentro Do MNT Você Vai Ver Que Agora Existe Tanto Boot Quanto Home Agora Sim A gente Pode Montar A Partição SDA1 E SDA3 Que É O Boot E Home Que A gente Criou Antes Então Mount Barra Dev SDA1 Nesse Caso E Vai Montar Lá Em Barra Boot Barra Efi Certo E MNT Barra Home Tudo Montado Bonitinho Agora A gente Vai Ativar O Nosso Swap Então Swap On Swap On Se você Quiser Associa Assim Barra Dev SDA4 Swap Ok Tudo Montado Tudo Certinho Agora A gente Vai Fazer A Instalação Dos Pacotes Propriamente Dito Aqui Tem Um Passo Deixa Eu Dar Um Clear Que É Completamente Opcional Eu Geralmente Não Faço Mas Se Você Estiver Sofrendo De Download Muito Lento Sei Lá Pode Ser Legal Você Alterar O Arquivo Que Fica Aqui Em ETC ETC Pacman Pacman .d Barra Mirror List Certo Tá Lá No Artigo Pra Você Ver Você Vai Ver Que Tem Vários Servidores Aqui Você Pode Abrir Com E Aí Você Vai Ver Que Tem Todos Os Servidores Eles São Ordenados Geralmente Por Velocidade Mesmo Mas Eventualmente Você Vai Ter Um No Brasil Que Vai Ser Mais Rápido No Caso Que A A GENTE Tem Um Que É Na UFSC Você Pode Comentar Os Outros Mirrors Comentar Que Eu Digo E Colocar O Hashtag Na Frente Deles Assim Se Quiser Deixar Dentado Bonitinho Com Restante E Aí Você Vai Eliminar A Leitura Deles E Aí Você Pode Deixar Somente Os Que Você Quiser Você Dá Um Ctrl X E Aí Quando Você Dê Ctrl X O Nando Vai Pedir Se Você Quer Salvar Ou Não As Modificações Só Colocar Y Ou Não Se Você Quer Ou Não Salvar Nesse Caso Eu Não Vou Salvar Vou Deixar Normal Certo Você Não Precisa Necessariamente Alterar Esse Arquivo Mas Fica Seu Encargo Puramente Opcional Agora A gente Vai Fazer A Puxagem Que É A Palavra Mais Nova E Bonita Que Eu Acabei De Inventar Dos Pacotes Lá Base Do Artilinux A gente Faz Isso Com O Packstrap Que É Um Utilitário Que Vem Junto Aqui E A Gente Tem Que Puxar Esses Pacotes Diretamente Lá Pro MNT Que É Nossa Raiz Do Sistema Então Packstrap MNT E Enter E Agora Você Dá Descansada Porque Essa Parte Demora Um Pouquinho Aliás Acabei De Me Tocar Que Faltou Um Detalhe Pro Comando Dá Pra Fazer De Outra Forma Aqui Eu Tinha Esquecido Dessa Questão Você Pode Especificar Qual Os Pacotes Inclusive É Recomendado Que MNT Barra Base Ou Se Você Quiser Usar Os Pacotes Devil Também Você Pode Colocar O Base Devil Eu Não Uso Base Devil Pra Nada Pacotes . Devil . Dev Coisa Assim Geralmente É Mais Útil Para Quem É Desenvolvedor No Meu Caso Recomendo Que Você Ponha Base Com Trás Uma Gama De Utilitários Inclusive Organização Das Pastas Para Dentro Do Nosso MNT E Vai Fazer Com Que Você Tenha Todos Utilitários Básicos Para A gente Prosseguir Então Enter Aqui E Aí Ele Vai Continuar A Instalação Ali E Sim Tem Bastante Download Para Fazer Então Agora Sim Você Toma O Seu Café Quero Aproveitar Esse Momento Sublime De Letrinhas Pretas No Especialmente Do Seu Compartilhamento Se Você Chegou Aqui Já Procurando Pelo Tutorial Do Art Linux E Esse É O Primeiro Vídeo Que Você Está Assistindo Seja Muito Bem Vindo E Se Inscreva No Canal Também A Aguarda Você Por Lá Todos Os Dias As 20 Horas Menos Domingo Domingo A GENTE DESCANSA A Chegando No Final Aqui Tem Um Linux Firmware Depois Desse Se Não Me Engano Tem O Kernel Em Si Bom A A GENTE Tem Que Esperar Né Fazer O Que Inclusive Na Verdade Aqui É Só Uma Observação Né Você Já Deve Ter Reparado Isso Ou Talvez Não Mas Logo Após A Taxa De Download Você Vê Quanto Tempo Falta Para Baixar Determinado Pacote Observando Esse Número Você Consegue Ver Quanto Tempo Falta Para Você Ficar Esperando Inclusive Aqui Lembra Que Eu São Pacotes Bem Menores Como Você Pode Ver Muito Bem Ele Terminou De Fazer O Download E Agora Ele Está Fazendo A Checagem Dos Pacotes A Instalação Então A Chegamos Digamos Nos 50% Do Procedimento Essa Segunda Parte Tende A Ser Bem Mais Rápida Especialmente Se Você Tiver Um SSD Para Colocar Mais Desempenho No Seu PC Muito Bem Nosso Procedimento Terminou Você Pode Ver Que Demorou 8 Minutinhos Mais Ou Menos Meio Que Padrão Agora A Gente Já Gerou As Nossas Partições A Gente Já Instalou Já Montou As Partições Básicas Já Formatou Elas Também Já Baixou O Sistema Base Agora A Gente Vai Gerar O Arquivo FSTAB No Mundo Linux O FSTAB É Um Arquivo Que Diz Para O Sistema Operacional Importante Que Você Assista Caso Você Tenha Dúvidas Então O Link Está Lá No Post Aqui Na Descrição Aqui A Gente Vai Gerar O FSTAB Com O Gen FSTAB Tem Alguns Parâmetros Que Você Pode Passar Para Ele Como Menos U Ou Menos L Se Você Quer Labels Ou UID Eu Recomendo O UID Porque Caso Você Troque Os Discos Ele Vai Reconhecer Que É Um Disco Diferente Se Você Mudar A Posição Deles Pode Ser Que O Sistema Se Confunda Eventualmente Mudar Na Vida Real Que Eu Digo Então Coloca O Menos P Dos Padrões Não Que Seja Padrões Assim O Significado Dele Mas Essas Duas Setinhas Para Acá Esse Provavelmente É O Atom Mais Falho Desse Vídeo Não Lembro Mais Se É Maior Ou Menor De Toda Forma Essas Duas Setinhas Você Vai Criar E Você Vai Mandar Para Dentro De MNT Barra ETC Barra FSTAB Ele Vai Gerar Um Arquivo FSTAB Novo A 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 Entra Vamos Ver Se Está Tudo Certinho O Dev SDA Está Montado Em Barra Boot Barra F Ele É Um BFAT Ok Tem Todas As Configurações Lá Para Frente De Montagem Expliquei Para Você Como Isso Funciona No Vídeo Todo FSTAB O Dev SDA 3 Está East T4 E No Home O SDA 2 Está East T4 E No Barra O Swap Está No o devsd4 e é só swap e tá tudo certinho. Então show, era isso que a gente precisava mesmo. Caso esteja errado, caso tenha algum problema, você pode editar usando o nano, vai lá e mete o nano barra mnt barra etc barra fstab, beleza? Você vai editar ele por lá. O próximo passo que a gente tem é mudar, agora a gente tá rodando direto na ISO, a gente vai mudar para esse sistema que a gente montou dentro do mnt usando o art sage root ou ch root, como o pessoal chama, lá para dentro do mnt. Agora você vê que o terminal mudou ali de cor até, a gente tá dentro do nosso sistema final basicamente, então tudo que a gente fizer aqui vai refletir lá no sistema que tiver instalado no nosso computador. Então se eu instalar um pacote aqui, ele vai estar instalado no sistema final, se eu configurar alguma coisa aqui, vai estar configurado no sistema final, que é uma coisa boa. Tem uma série série de coisas que você pode fazer, que a wiki do art inclusive sugere que você faça, que não necessariamente você precisa fazer agora, como por exemplo, setar o seu fuso horário, você pode fazer isso pela interface depois, que é mais fácil talvez, ou setar o horário também do computador, do sistema operacional, você pode fazer depois. Mas para fim de aprendizagem eu vou mostrar para vocês como se faz. A gente precisa criar um link simbólico, então um ls-sf aqui, lá de user, aliás, usr, user, share, zone info, e aí no caso aqui a gente precisa colocar a região e a cidade. No meu caso eu moro no Rio Grande do Sul, a gente responde aqui o horário de Brasília, que é o mesmo horário de São Paulo, né? Você já deve ter reparado que na instalação das discos aparece no mapinha lá São Paulo. De novo, isso aqui você pode mudar depois na interface, se não quiser fazer agora, mas enfim. Então seria no caso aqui, América, né? E barra, no caso, de novo aqui. Ops. Sao Paulo, né? Sem acento, opção, underline, paulo. E a gente vai mandar isso aqui lá para etc. Tem que dar um espacinho, né? etc. Barra, local time. Feito isso. Ok. Nosso próximo passo seria, de novo, se você quiser, dá para fazer depois. Na verdade as pessoas usam geralmente o horário da internet, então, whatever, mas HW Clock, né? Hardware Clock, você vai sincronizar aqui com o Sys2HC, Sys2Hoc. Então aqui a gente vai fazer isso aqui e aí o relógio da BIOS fica sincronizado com o do sistema. Se o relógio da BIOS estiver errado, o do sistema fica também. Show de bola. Agora, uma coisa que você, você pode querer alterar agora, pode ser, tudo isso pode ser feito depois. Sem problema nenhum, porque a gente já está operando no sistema em si. Se você não quiser fazer agora, não necessariamente precisa, mas acho que é legal para já deixar o sistema um pouco mais pronto. Por exemplo, agora a gente poderia habilitar o nosso idioma, o português do Brasil. No caso, a gente tem que editar um arquivo que se chama etc. Na verdade ele está lá em etc. O nome do arquivo é local gen. E a gente vai usar o nano novamente aqui para editar. Então o nano, o espaço, barra, etc, barra local gen. A gente vem aqui, vai ter uma pequena lista para você. Você pode usar pdup, pddown, por exemplo, para navegar aqui na página. A gente vai procurar o p, tá aqui já, p, 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 p e você vai procurar aqui o ptbr.utf-8, utf-8. A gente vai descomentar essa linha, ou seja, apagar o hashtag jogo da velha, o sustenido que está ali. E dá um ctrl-x, colocar um y de yes e dá enter. Você viu que a gente está usando palavras em inglês. Isso porque lá no início do tutorial eu não disse para você mudar o idioma, porque eu acho que é um passo desnecessário. Você pode fazer a instalação em inglês e deixar só o sistema final em português, se você quiser. Se você quiser usar outro idioma, é só você vir aqui e descomentar a linha que você quiser. Caso você não faça nada, o sistema fica em inglês. Beleza? Dá um clear aqui. E agora que a gente descomentou essa linha específica, a gente precisa gerar o arquivo. Então, local, nesse caso, não ponto, mas sim traço, gen, e aí ele está gerando. Você pode ver ali, ptbr, utf-8 completo. Beleza. Clear de novo. A gente limpa a tela. Nosso próximo passo é colocar a variável de linguagem lá dentro de local.conf, lá dentro do etc também. Você pode usar o nano barra etc barralocal.conf e escrever lá dentro. Ou você pode usar o comando echo, que é bem útil, né? Você pode usar em qualquer distro, isso na realidade, não é algo do arte específico. E enviar um texto diretamente para aquele arquivo. Então, você pode mandar um echo lang igual pt br, br, br maiúsculo no caso, tem que ser exatamente como eu estou fazendo aqui para poder funcionar, br.utf, utf-8, beleza? Espaço. Mais uma vez a gente vai usar a técnica do envio. Quando você quiser enviar um arquivo, uma informação para outro arquivo, você usa esse parâmetro aqui, beleza? Então, echo lang ptbr.utf-8, espaço, enviar para barra etc barra local.conf. Se você der um cat lá dentro do etc local local.conf, a gente vai ter essa informação. Da mesma forma, agora eu não vou fazer esse passo porque eu quero meu teclado em inglês, mas se você quiser o seu teclado com a bnt2 lá no final, você vai usar um comando assim. Você vai pegar, podemos usar o echo de novo, né? Você vai pegar o echo, o keymap vai ser igual a o br.aliás, br-abnt2 que a gente configurou lá e você vai enviar esse cara lá para etc vconsol.conf, beleza? Esse comando vai ser o comando necessário para acertar o seu teclado definitivamente para o ptbr, para o abnt2, perdão. Mas se você não quiser fazer isso, você não faça. Se você quiser fazer usando o nano, se você acha que o echo não é muito prático, abre aí o nano, nano barra etc barra vconsol.conf e digita keymap igual a br menos a bnt2 lá dentro, ok? Eu não vou usar esse comando, como eu disse, eu quero meu teclado em inglês, memo, beleza? Outras coisas que eu já vi pessoas ensinarem a instalar o art sem configurar, também pode ser feito depois, não tem tanto problema assim, mas já que estamos aqui, né? Já que estamos na lida, vamos fazer, que é por exemplo, editar o hostname. Então a gente vai editar o hostname dentro aqui de etc, hostname, hostname, assim. Dentro de hostname a gente põe um nome que a gente quer que o computador tenha na rede, pode ser qualquer coisa, na verdade eu vou colocar art. Eu vou dar um ctrl x para salvar, para sair, melhor dizendo, ele vai pedir se eu quero salvar, y de s, enter para salvar com esse mesmo nome. Clear, para a gente limpar aqui. Então, se a gente der um cat lá no etc, hostname, hostname, a gente vai ter o art, ok? Outra coisa que a gente pode mudar é o arquivo hosts, para você ter, configurar o local host e configurar também, caso você use IPv6, não sei se é o caso, a maior parte das pessoas que eu conheço até nem usa, mas Já que estamos aqui também, a gente vem aqui em nano de novo, né? Vamos usar o mesmo editor. Daí aqui a gente vai ter que editar, vai ter que digitar um pouco, um pouco mais do que antes, né? ETC. Agora o nome do arquivo é hosts. Então, aqui a gente vai colocar 127.001, que é o local host, local domain, aliás, local host, local domain depois, local host com H só, local host.localdomain e local host de novo. E aí, aqui no caso, para o IPv6, a gente pode pôr 2.2.1, local host, mesma coisa na verdade, local domain, local host. E por fim, a gente vai fazer o 127.001 de novo, a mesma coisa. Você pode identar, né? As coisas, você pode separar, tal, aqui se quiser, mas, ok, assim que vai funcionar 127.001, daí no caso aqui, art, local domain e art novamente. Vamos dar um ctrl x e salvar e dar enter, beleza? Clear. O que mais a gente pode fazer? A gente pode criar usuários, a gente pode trocar a senha do nosso usuário root. Então, o PSWD vai trocar a senha do usuário que está logado, que nesse caso é o root, né? E você digita uma nova senha de root. Vou colocar uma outra senha aqui. Então, foi trocado, você tem que repetir duas vezes essa senha. Por favor, não esqueça essa senha. Se for preciso, anote, senão você não vai conseguir fazer mais nada depois. Aqui tem algumas dicas em relação à criação de usuários. Você pode, de novo, criar isso agora ou depois. Nesse caso, eu até acho mais fácil fazer depois, porque ele já adiciona os grupos que você precisa automaticamente, alguns deles, né? No caso. Aí você não vai ter problemas de permissão na hora de logar com a interface, esse tipo de coisa. Mas você usa o user... tem uma diferença, né? Como que você faria no Debian ou no Ubuntu? Você usa o user add e aí você põe, sei lá, o nome do usuário. Jonathan ou, sei lá, Jolinux, por exemplo. O nome do novo usuário vai ser Jolinux, ele vai ser um usuário comum, certo? Se você fizer isso, de fato, vai existir um novo usuário no sistema, porém, ele não vai ter uma home. Se você fizer só assim, cru. E também ele não vai participar de alguns grupos em específico. Que é interessante dele participar. Então, eu sugiro que você coloque o "-m", para a criação de home. Isso aqui você não precisa fazer agora, tá? Só se quiser mesmo, vou fazer agora. M, "-g", aí, users, certo? "-g", maiúsculo agora. Will, que é também importante fazer parte desse grupo. E aí o nome do usuário que você quer. Então, nesse caso aqui, eu já criaria o usuário de Jolinux. Eu vou criar ele agora e depois eu vou criar um na interface também, para você ver como seria. Então, vamos criar ele aqui. Beleza. Caso você só crie o usuário usando o user-add, sem colocar esses parâmetros que eu coloquei, ele não vai ter a home. Então, você precisa criar a pasta home para ele manualmente. E depois usar o user-mode para mandar que ele reconheça aquele diretório como a pasta home do sistema. É um pouco de treta desnecessária, para falar a verdade, mas vai do seu cuidado de como você monta o sistema. Acho que nesses casos, até não existe tanto certo e errado, né? Mas, sei lá, como você quiser montar. Beleza? Agora a gente vai instalar alguns pacotes para garantir que tudo funcione bonitamente depois que a gente rebotar o sistema. Porque se você não instalar alguns pacotes, você não vai conseguir conectar a internet pelas mesmas formas que você conectou. Ou vai ser um pouquinho mais difícil, pelo menos. Tipo, seria muito interessante a gente ter o Dialog, que se não o... Nossa, estralou meu dedo, né? É interessante que a gente tenha o pacote Dialog para que o Wi-Fi menu funcione. Se você precisar de Wi-Fi, que era o meu caso, por exemplo. E se você tiver DHCP, pode ser interessante que você tenha o Network Manager também. Torna a nossa vida mais fácil. Se você for fazer dual boot, o OS Prober é interessante. Tudo isso que eu estou falando está no artigo, tá? Então, se você está se perguntando, tá? Mas, o que é isso aí? Então, está no artigo. Como é que se escreve e tal? Eu vou instalar todos, mesmo alguns que eu não vou precisar. E algumas ficam como ferramenta de sugestões, caso você tenha que fazer algum troubleshooting e assim, depois da instalação. Então, o pacman, que é o package manager do Art Linux, é tipo o apt do Ubuntu, o DNF do Fedora. Você usa ele para instalar as coisas. Só que, em vez de colocar pacman install, a gente coloca pacman menos S maiúsculo para fazer a instalação. Existem certas siglas que o Art utiliza para você instalar alguma coisa, ou fazer update do sistema, ou fazer update do repositório, alguma coisa assim. Então, pacman menos S, nesse caso, eu quero instalar o DOS FS Tools, que são ferramentas para manipular a partição de boot, caso necessário. O SProber, que seria para dual-boot, eventual. M-Tools, a gente precisa também do Network Manager, que eu já tinha falado. A gente pode usar o Applet e o Network Manager em si. Então, Network Manager, nesse caso, o pacote é tudo junto. Manager, aqui. E o WPA, suplicant, para a gente trabalhar com Wi-Fi. Suplicant é com dois P's. Suplicant. O que mais a gente precisa? Wireless Tools, talvez. Wireless Tools. O Dialog. Esse último é opcional. Você pode usar o sistema sem ele, necessariamente. Mas eu acho uma ferramenta prática que é o Sudo. Você pode botar ele ou não aí na instalação. Então, temos aqui o... Deixa eu conferir de novo. DOS FS Tools. OS Prober. M-Tools. Network Manager Applet. Network Manager. WPA Supplicant. Wireless Tools. Dialog e o Sudo. Então, Enter. Ele vai baixar aí 100 MB, mais ou menos. Y e S. E agora a gente aguarda o download e instalação desses pacotes novamente. Se você for utilizar o Sudo, como eu falei, e você criou ali um usuário. No meu caso, eu criei o usuário Jonathan. A gente vai precisar adicionar esse usuário. Aliás, foi o usuário de Olinux. A gente vai precisar adicionar esse usuário ao arquivo Sudoers. Para que eu possa usar o Sudo depois na interface. Para que eu possa usar o Sudo para instalar as coisas. Sem precisar usar o Sudo, trocar o usuário e tal. Então, a gente vai fazer isso depois que terminar a instalação também. Esses pacotes que eu coloquei, eles também instalam algumas dependências. Que talvez você não fosse precisar. Para ser sincero, algumas coisas do Gnome. Tem algumas coisas do GTK e tal. Que é todo um sistema base. Mas eu acho que independente da interface que você vai instalar depois. Isso aqui vai ser útil para que você tenha um sistema um pouco mais coeso. Mas esse é o momento que você é livre para discordar. Na verdade, você é livre para discordar em qualquer momento do vídeo. Inclusive, eu não sou especialista em Art Linux. E também não pretendo ser. Se você manja de arte, quer fazer alguma adição. É o que eu comentei aqui. Ou gostaria de dar alguma dica. Você pode colocar aí. Você vê que está puxando mesa. Está puxando o Adawaita e Confirm. Mesmo que seja só de ícone de backup. Coisas assim, ele pode utilizar. Também tem o LM Sensors. Fontes. Umas coisas do tipo. Não tem interface nenhuma instalada. São só alguns pacotes básicos aí. Que ficam de fallback em caso de necessidade. Mas eu recomendo a instalação. Para que você tenha uma experiência um pouco mais tranquila. Você que manja bastante de arte. Pode dar sugestões à vontade. E como eu estava dizendo. É nessa hora que a gente pode divergir mais. Talvez. Porque você pode pensar. Ah, mas eu não quero instalar isso. Não quero instalar aquilo. Enfim. Talvez esse não seja o vídeo para você nesse caso. A ideia é mostrar para quem nunca fez a instalação. Se você já sabe o seu caminho. O arte é exatamente para isso. Para que cada um possa montar o sistema. Como bem entender. Beleza. Terminou aqui o download. Agora a gente vai editar o arquivo Sudware. Existe o vSudo. Que é um editor de texto. Também especificamente para isso. Muita gente recomenda que você edite o arquivo Sudware com ele. Para evitar a falha de formatação. Porque se tiver algo errado ali. O Sudware simplesmente não funciona. Então eu não vou fazer isso. Porque eu acho que se você tomar cuidado o suficiente. Você pode editar com qualquer um que você queira. Eu vou utilizar o nano. ETC. Sudware. Então. Sudware. E aqui a gente não vai fazer nada de mais. A gente só vai lá para o final do arquivo. Existem algumas coisas que você pode descomentar aqui. Para fazer algumas coisas funcionarem. De acordo com a sua vontade e tal. Mas aqui embaixo a gente vai adicionar o nome do usuário. Que eu quero fazer com que o sudo seja habilitado. No caso é de Olinux. E aí eu vou colocar aqui. Espaço. Um espaço. All. Tudo maiúsculo. Abre parênteses. All. Fecha parênteses. Aliás. Tem um igual aqui antes desse parênteses. É all. Igual a all. Entre parênteses. E all novamente. Certo? Então. Ctrl X. Yes. Enter. Está salvo. Está bonito. Beleza. Mas a gente pode usar o sudo agora. Aqui. Clear. Muito bem. A gente está chegando bem no final da instalação do sistema em si. Agora é a hora de instalar o boot. O boot manager. Melhor dizendo. Que é o grub. Normalmente a gente utiliza o grub. O art suporta vários bootloaders diferentes. Mas o grub é o mais popular em todas as distros praticamente. E aqui tem uma diferença grande entre você instalar no modo BIOS e no modo FI. Certo? Então no modo BIOS você faz de um jeito. No modo FI você faz de outro jeito. Se você for instalar no modo BIOS você precisa do pacote grub basicamente. Pacman-S espaço menos S espaço grub. Tipo assim. Pacman. Pacman. Pacman menos S grub. Esse é o pacote que você precisa. As informações de como você instala e qual comando você dá estão no post ali do blog. No caso de ser o FI você precisa desse pacote aqui. Você precisa do pacote grub.f-x86-64. E você também precisa do pacote FI boot MGR. Que é o boot manager. MGR. Você precisa desses dois. Então a gente instala aqui. Não são pacotes grandes efetivamente. Beleza. A gente dá um clear aqui novamente. Agora para instalar o grub em si a gente precisa dar um comando que é um pouco complicado de fato. Não vou negar. Inclusive é onde as pessoas geralmente erram. Então por isso além de prestar atenção confira o post lá no blog. Onde tem ele inteirinho para você tirar suas dúvidas. Além dos links de referência. No caso aqui eu mesmo não sei ele de core. Tem que dar uma colada aqui do lado. O grub install. Dois pontos. Dois traços. Aliás espaço. Dois traços. Target. A gente coloca igual. X86. Underline 64. Traço FI. Espaço. Traço traço. FI. Directory. E aqui a gente aponta o nosso diretório de FI. Igual. Barra boot. Barra FI. Que é aquele diretório que a gente montou antes. Estão lembrados? Espaço. Traço traço. Bootloader. Bootloader. Traço ID. Igual. E aqui você pode colocar o nome do bootloader. Pode ser outro nome até. Mais art. Underline. Grub. É a sugestão. De se colocar. E você pode adicionar um espaço aqui no final. E um menos menos. Recheck. Com CK. Aqui no final. Então. Beleza. A gente faz isso. Está fazendo a instalação do Grub para a plataforma UEFI. Ele está dizendo aqui que tem esses problemas de variável. Nesse caso aqui não é um problema. No seu PC talvez nem apareça esse tipo de coisa. O importante é que apareça aqui no final. Que a instalação foi finalizada e nenhum erro foi reportado. Por fim a gente precisa ainda copiar um arquivo. Esse comando para mim é o mais complicado porque ele tem contra-barras também. Então as pessoas podem se equivocar. Mas vamos lá. É um comando de cópia. Então. CP. A gente vai copiar o que? A gente vai copiar um arquivo que está dentro de USR. Share. Locale. Locale. Em. Agora que vem o plot twist aqui. Contra-barra. Arroba. Quote. Beleza. Barra normal. De novo. LC. Underline. Messages. Você pode usar o tab para completar as coisas. Barra. Grub. Minúsculo. M.O. E a gente vai lançar lá em. Então você vai dar um espaço. Barra. Boot. Barra. Grub. Locale. Em. Ponto M.O. A gente vai meio que substituir no caso. Está feito aqui também. Por fim. A gente gera o arquivo de configuração do boot. E esse é relativamente fácil de fazer. É o. Grub. Aliás. Grub. Traço. Make. Config. Menos. O. E aí você aponta onde você quer que a configuração fique. E tem um padrão para isso. Que é o. Grub. Cfg. Dentro de boot. Barra. Grub. Ponto. Cfg. Eu acho que. Eu tenho que criar esse diretório até. Ou ele conseguiu fazer. Não. Ele conseguiu fazer. Está tranquilo. Não é possível. Cara. Desculpa. Eu vou ter que voltar aqui de novo. Mas. A esse momento aí. Já fazia. Mais de uma hora que eu estava gravando o vídeo. Está meio. Né. Mas. Aqui. Nesse comando. Faltou um detalhe também. Não é. .cfg. Eu pensei em uma coisa. Mas não escrevi isso. Faltou a palavra. Grub. É o arquivo ali. Que a gente tem que colocar. Na verdade. É. O. Grub. Traço. Make. Config. Menos. O. Barra. Boot. Barra. Grub. Barra. Grub. Grub. Cfg. Que é de configurações. Ok. Faltou o arquivo. Grub. Aí. Depois. Eu tive que fazer. Uma modificação. Na instalação. Para continuar. Fazendo o vídeo. E tal. Que eu estava. Descobrindo. O que tinha dado. Errado. Né. Foi isso aqui. Especificamente. Mas beleza. No artigo. Eu coloquei certinho. Aí. Para que você não erre. Beleza. Então. Dá uma olhada. No artigo. Que está na descrição. Espero que eu não precise. Voltar mais. Feito isso. Está feita a instalação. Agora. É o momento. De você dar um. Exit. Aqui. Ou dar um. Ctrl D. E. Dar o comando. Reboot. Para reiniciar. As coisas funcionarem. Beleza. Sinceramente. Eu poderia até. Não voltar. Mas eu decidi voltar. Para explicar. Uma coisa aqui. Quando eu reiniciei. Tipo. A máquina. Não deu boot. Por dois motivos. Uma. Que eu tinha errado. Aquele comando do grab. Que eu tinha mencionado. Beleza. Foi uma nubada mesmo. Eu pensei. E esqueci de digitar. Mas tudo bem. Você não vai cometer esse erro. É exatamente assim. Que se instala com o EFI. Não tem erro nenhum. Se você fizer isso. Vai funcionar na sua máquina. Muito provavelmente. Mas. Como eu estava usando. Uma máquina virtual. Para eu continuar a instalação. Eu precisaria instalar. No modo BIOS. Que é o modo. Que a máquina virtual. Estava trabalhando. Então agora. Você vai ver. Como se faz a instalação. Do grab. Em modo BIOS. Mesmo que você. Vá usar no PC. Ou numa máquina virtual. É esse procedimento. Que você vai fazer. E não esse anterior. Que eu fiz. Mostrando. Como seria no EFI. Beleza. Assim fica um vídeo. Bem completo. Tanto para quem vai usar o EFI. Quanto para quem vai utilizar. BIOS. Fechou? Bora lá. E agora. Eu vou fazer a instalação. Da. Do grub. Em modo BIOS. Então já fica a dica. Aqui para você. Pacman. Pacman. Menos S. No caso aqui. Grub. Apenas. A gente vai instalar. Somente ele. Ok. Show. A gente vai fazer o seguinte. Agora. Vamos puxar aqui. A instalação. De. Grub. Install. Target. Igual. E. 386. Tracinho PC. Espaço. Recheck. Barra. Dev. SDA. E aí. Está fazendo a instalação. Beleza. Sem problema nenhum. Agora eu preciso gerar o boot config novamente. Agora a gente vai de novo lá no. Grub. Make. Config. E aí. Menos. Barra boot. Barra grub. Grub. Ponto. CFG. Beleza. Então agora. Só rebootar. Tem que sair aqui. Para poder rebootar. Reboot. E aí. Agora. Deixa eu tirar aqui. O meu CD. Ou o pendrive. No caso. Deixa eu remover daqui. E aí. Você pode ver que o grub. Está funcionando normal agora. No. No caso. Demonstrei das duas formas. Como você faz com o FI. Como você faz com. A BIOS normal. Ou antiga. A clássica. BIOS legacy. E aí. A gente vai dar um enter aqui. Ele vai iniciar. Na nossa instalação. Recém feita. Do artilino. Que só. Olha só que beleza. No fim. Então. A gente vai bater aqui. Nessa tela de login. Depois de reiniciar. Aí o seu PC. Você pode ver. Art Linux. Kernel 5.1.15. Nesse momento. A gente está no. TTY1. O terminal. Aqui. Art. Login. Art. É o nome. Que a gente colocou. Para o nosso host. Então. Aqui a gente tem que digitar. O nome de usuário. Eu poderia me logar. Com o usuário de Olinux. Que eu criei antes. Que é um usuário normal. Mas eu vou me logar. Com o root. Para a gente fazer. Algumas outras modificações. De uma forma mais prática. Então. Root. Aqui a gente tem que digitar. E aí. A senha do root. É aquela que você definiu. Lá naquele passo. Do PSWD. Beleza. Então. No meu caso. Aqui. É Dio. Uma senha muito boa. Inclusive. E aqui a gente está. No modo root. Então. No nosso sistema. Agora. A gente vai começar. A instalar. Alguns pacotes. Programas. E tal. Eu vou te mostrar. Aqui. Algumas coisas básicas. Que independente da interface. Que você queira. Você vai usar. Muito provavelmente. Mas antes. Vamos fazer. Aqui uma verificação. Para ver. Se está tudo atualizado. Bonitinho. Então. Pacman. Espaço. Menos. S. Y. Olha só. Cara. A gente não tem internet. Mas que coisa. Então. Isso pode acontecer com você. Ping. Google. Ponto com. Você vai ver aqui. Ops. Então. Se você tem um Wi-Fi. Que era o caso lá. E você instalou. O dialog. Então. Mete aí. Um Wi-Fi menu. E conecta a internet. Então. Mete um Wi-Fi menu ali. Como eu tinha te mostrado. Lá no início. Beleza. No meu caso. Eu estou usando o cabeado. E o DHCP já deve funcionar. Tradicionalmente. Só que. A gente não está com a internet conectada. Então. Deixa eu dar uma olhada aqui. No System CTL. Funciona tudo via System D. Né. Então. System CTL. Vamos ver o status. Do. Network Manager. Net. Net. Work. Manager. M maiúsculo. Ok. Ele está ali. Mas não está rodando. Tá. Você está vendo que ele está ali. Do lado do Active. Está dead. Então. A gente precisa. No caso aqui. Então. Clear de novo. A gente pode usar quase esse comando aqui. Mas ao invés de status. A gente coloca Start. Interesting. Então a gente pode rodar o status de novo. Para ver. Está ativo e rodando. Está até verde aí. Para mostrar que está feliz da vida. E nos ver. Agora a gente pode tentar o ping de novo. Vamos ver o ping. Google.com Claro que essa é uma das formas. Né. De você ver. Caso não esteja funcionando. Você pode mudar também o DNS do sistema. Lá no resolve.conf. Que fica aqui. Você pode mudar o DNS em resolve.conf. Na verdade. Vou dar só um cat aqui. Não tem necessidade. Tá. Ele está lá usando o nameserver. Que na verdade é o IP da máquina. Que no caso. Por ser uma máquina virtual. Você pode trocar o nameserver para. 111. Que é o da Cloudflare. Ou você pode trocar. Usando o nano. Para editar o arquivo de texto. Você pode trocar para. 888. Que é o da Google. 8844. Que é o outro. Da Google também. Enfim. Aí é de você. Ou do seu provedor. Do seu ISP. Também. Normalmente eles oferecem também. Ok. Internet funcionando. Agora sim. Então a gente pode vir aqui. E. Eu sou desses. Que fica apertando para voltar. Pacman. Espaço. Menos. Sy. A gente sincroniza aí a base de dados. Está tudo atualizado. Legal. Então agora a gente pode. Instalar. Minha voz já foi embora. Que eu estou falando duas horas. Já praticamente. Se você ver esse vídeo menor. É porque. Provavelmente ele foi editado. Vamos instalar o Shorg. Vamos instalar o Shorg. Pacman. Menos S. Shorg. Server. Então tem algumas dependências. Não é muita coisa. Repara que agora está em português. Que a gente setou a linguagem. Então não é mais Y e N. É S e N. De sim e não. Então S. A gente instala aqui. O Shorg. Não é muito grande. Não é muito demorado. Nesse caso ali só 2 MB de download. E depois 6 MB quando está instalado. Já terminou. Belezeira. Agora a gente vai instalar os drivers de vídeo. Então vai depender um pouco do que você tem aí. Você tem Intel. Você tem NVIDIA. Você tem AMD. Ou você está usando no VirtualBox. Igual eu estou fazendo esse tutorial aqui. No artigo do blog eu coloquei os comandos para todos eles. Então você está bem servido. Faça uma observação só no caso da NVIDIA. Eu nem cheguei a mencionar isso. Mas se for o caso. Lá quando você estava instalando o sistema. Uma possibilidade que você tem é de instalar o Linux LTS. Que é o kernel LTS no Archer. Ao invés de usar a versão mais recente. Se for esse o caso. Você precisa do pacote NVIDIA traço LTS. Se você usar NVIDIA. É só uma observação aqui. Fica uma dica a mais para você. No caso de você usar Intel. Que é o caso do meu laptopzinho aqui. Que eu instalei na máquina real. Eu teria que usar o pacman-s. O xf86. Traço vídeo. Traço intel. Lib. GL. Mesa. O mesa na verdade ele foi puxado aqui. Mas é bom a gente garantir. Foi puxado antes lá. Mas esse aqui seria para Intel. Se você usa NVIDIA. Seria pacman-s. NVIDIA. E também você iria precisar do NVIDIA LibGL. Aqui também. Além do mesa. E se você for para o lado da AMD. É parecido com o da Intel na real. Se a gente for ver. Até devia ter mostrado ele antes. Que eu digitaria menos. A gente vem aqui em xf86. Que é o driver open source também. Xf86. Vídeo. AMD. Tracinho aqui também. AMD. GPU. Ok. Esse aqui é o driver. Para. Para a galera que usa AMD. Então seria esse o comando aqui. Para instalar. No caso de quem está usando o VirtualBox. Está acompanhando o tutorial. Para fazer o teste pela primeira vez. Vai ser. Que é o meu caso. No caso aqui. Que eu estou fazendo o tutorial dessa forma. Vai ser o VirtualBox. A gente vai instalar os adicionais de convidado. Guest. Utils. Aqui a gente vai precisar também do. Pacote VirtualBox. Guest. Models. Art. O mesa. E o mesa. Libre. Que é. Então. Vamos instalar aqui. Sim. É um download relativamente pequeno também. Não demora tanto. Mas como você viu. É necessário ter internet para tudo. Então você precisa realmente. Ter tudo instalado. Ter tudo é uma palavra meio esquisita de se falar. Mas depois de duas horas. Eu já estou me permitindo esse tipo de libertinagem aqui. Mas vamos lá. Então. Enquanto está instalando aqui o nosso driver de vídeo. A gente já pode ir planejando assim. O que você quer instalar. Qual a interface que você quer. Você quer. Gnome Shell. Ou KDE. XFCE. Cinnamon. LXQT. Dipping. Tem muita coisa. Tem muitas opções diferentes. Bom. Independente de qual seja. Eu vou colocar algumas informações no artigo. Para quem quer instalar. Algumas das mais comuns. Tipo o Gnome Shell. O KDE. E o XFCE. Está lá no artigo. É só você conferir. Caso você queira alguma diferente. Adivinha onde que você vai procurar. Exatamente. Na ArtWiki. Você vai encontrar as coisas que você precisa. No caso aqui. Eu vou instalar o Gnome. É uma das minhas interfaces preferidas. Então. A gente vai dar uma olhada aqui no Gnome. Eu vou utilizar. Um gestor de login. Que se chama GDM. Que é o gestor do Gnome. Você pode usar outro gestor de login. Como o SDDM. Que geralmente você usa com KDE. E se você for usar. Sei lá. XFCE. Você pode usar qualquer um dos dois. Na verdade. A função do. Do. Do login manager. É simplesmente. Te dar uma tela. Para se logar no sistema. Na sua interface. No caso. A gente vai usar o GDM. Porque eu vou usar o Gnome. Mas pode ser outro. Então. Dá uma olhada lá no artigo. GDM. Pacman. Menos S. GDM. Assim a gente vai instalar. Algumas dependências do Gnome. Inclusive. Menos. Dar um S aqui. Para confirmar a instalação. A gente continua avançando. A gente vai precisar. Depois. Você vê que ele está puxando algumas coisas. Tipo. O gerenciador de Bluetooth. Ali. O Blue Ace. O Account Service. Também é bem conhecido. O Pulse Audio. Traz toda uma base do sistema. Quando você puxa ele. Porque vem como dependência. O Gnome Bluetooth. O Gnome Bluetooth. Etc. Apesar de que quando você instala o XFCE. Muita coisa é realmente do Gnome. Olha lá. O Gnome Desktop. O Gnome Session. A gente já está baixando o Gnome 3.32. O art é bem atualizado. Esse tipo de coisa. Então. Depois disso. A gente precisa ativar. No SystemD. A inicialização do GDM. Mas é bem tranquilo da gente fazer também. Só vou terminar. Só vou esperar terminar o download aqui. Aí. Terminou então. De fazer a instalação do GDM. O GDM. Ele puxa algumas outras coisas ali. Como o Gnome Shell. Como você pode ver aqui em cima. O Monster e tal. Então. Se a gente reiniciasse agora. A gente já teria um Gnome. Super básico. Na verdade. Bem enxutão. Se é isso que você gostaria. Talvez. A gente quase. Poderia parar por aqui. Repare que ali no centro. A gente tem dependências opcionais. Para Gnome Shell. Gnome Control Center. System Settings. Evolution Data Server. Etc. Então. O Gnome Control Center. É aquele painel de controle do Gnome. Bem interessante da gente instalar. Mas a gente vai instalar algumas outras coisas. E aí. Aqui no caso é opcional. É bem o que você definir e fazer. No fim das contas. A nossa instalação vai ficar bem parecida. Com o que é um Fedora. Quando você instala. Um Fedora Gnome no caso. Então. Pacman menos S. Existe um conceito dentro do mundo Linux. Que é o Metapacote. Ou no caso do Art. Que eles chamam também de grupos de aplicativos. Que é o grupo Gnome. Dentro do grupo Gnome. Você vai encontrar uma série de aplicativos Gnome. Tipo o Gedit. Monitor do sistema. Aplicativos de caractere. O Gnome Software. Etc. Etc. E assim. Vai. Certo. Então. A gente vai instalar ele aqui. A gente vai precisar de instalar. Também alguns outros aplicativos. Que vão ser úteis para a gente. Especialmente. Eu diria para você instalar o Gnome Terminal. Porque se precisar dar comando. Você não precisa. Cair para o modo texto. Ou fazer alguma outra coisa. Diferente. Sei lá. Usar um Xterm. Alguma coisa do tipo. Então. O Gnome Terminal. O Nautilus. É interessante a gente ter também. Nautilus. Nautilus é o gerenciador de arquivos. O Gnome Control Center. Justamente. O nome do pacote. A gente precisaria também. Aqui do Gnome Tweaks. Não necessariamente. Mas já que estamos aqui. A gente pode instalar o Gnome Tweaks. Geralmente. Os usuários do Gnome. Utilizam ele para. Modificar a aparência. Modificar. Enfim. O comportamento do Gnome Shell. De forma geral. Sugiro também. Se você quiser já. Isso não é necessário. Tal. É uma perfumaria. O Gnome Background. Ele traz os papéis de parede também. Back. Ground. E também. A gente pode instalar o tema de rícones. O do Aita. Icon. Theme. Ok. Eu acho que. Isso aqui está bom. Você pode instalar outros aplicativos aqui. De acordo com o seu gosto. Por exemplo. O pacote Gnome. Em específico. Vai trazer uma porrada de coisa para a gente. Talvez até coisas que você não quisesse. Se você quiser. Selecionar mais. Qual aplicativo você quer. Não coloque um metapacote ali. Nesse caso. Vai. Ao invés de. Colocar o Gnome. O pacote Gnome. Que vai trazer um monte de coisas. Coloque coisas mais específicas. Tipo. Gnome System Monitor. Gnome. Como é que é? Caracteres. Tractors. Acho que é alguma coisa do tipo. Não sei. Gnome Software. Etc. Tá. Aqui. Vai instalar bastante coisa. Talvez até coisas que eu não utilizaria. Mas é só para demonstrar. Eu poderia instalar. Sei lá. O Firefox. O Gimp. Tá. Então. Vai depender de você saber o nome ali dos pacotes. Certo. Você pode pesquisar no site do Art Linux. Pelo nome dos pacotes também. Se você fizer o seguinte. Ó. Se a gente fizer assim. ArtLinux. .org. Se a gente vir aqui em Packages. Se você tiver dúvida. Pesquisa aqui por. Ah. Eu quero instalar o Chromium. Chromium. Ok. Existe o Chrome BSU. Que é um joguinho. Né. E o Browser Pass. É uma extensão. Qt5 Web Engine. É outra coisa. Que provê. Não sei o que. Provei web aplicações. Pro Chrome Browser. E tal. Enfim. O aplicativo Chromium. É esse aqui. Tá. No repositoro extra. Então. A gente dá um Chromium. Aqui. Se você quiser instalar o Chromium. Também. E assim vai. Certo. Então. A gente dá Enter. Ele vai pedir aqui. Ó. Essas daqui são as coisas. Digite uma seleção. O padrão é todos. Então. Aqui você também pode dizer. Quais outros aplicativos. Que você quer instalar. O que vem ali? Vem o Tease. O Iof Gnome. Tease é o aplicativo de webcam. O Iof Gnome. É o aplicativo de visualização de fotos. O Epiphany. É o navegador. O Evince. É o leitor de PDF. O File Roller. É para você abrir arquivos compactados. O GDM. Já foi instalado. Na verdade. Mas ele está ali também. O Gedit. É o. Nosso. Nosso. Gerenciador de. Gerenciador? Não. Caraca. Estou tiltando. Depois de duas horas já. O Gedit. É o bloquinho de notas. É o editor de texto. É o editor de texto. Gnome Books. Calculadora. Calendário. Etc. 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 Muita coisa vai ser instalado. E você pode optar. Tipo. Digitar. Eu quero um. Dois. Dar um espaço. Um. Dois. Tal. Ou todos. Eu vou dar. Enter. Porque eu quero todos. E aqui também existe. Digite uma seleção padrão para todos. Um. Vai para todos. Ali embaixo. Note of fonts. Todas as fontes que você quer. É. Note of fonts. TTF. Bitstream Vera. TTF. Caladeia. TTF. Carlito. E tal. Note of fonts. É o padrão. A gente dá enter de novo. E aqui temos um download. De quase 400 megabytes. Que vai ocupar um bom espaço. Um giga e tanto. E a gente dá um S. De sim senhor. Por favor. Enter. E agora ele vai fazer o download. Dos 400 megas. E vai fazer a instalação. Bom. Depois de esperar um pouquinho aí. Fazer o download. E a instalação dos pacotes. Finalmente. A gente está chegando. Ao ponto final. Desse tutorial aqui. Não tem mais nada o que instalar. Certo. Pode variar um pouco. Dependendo do que você queira instalar. Mas. Você pode instalar tudo o que eu fiz aqui. Inclusive o Gimp. E o Firefox. Depois. De estar logado no sistema. Então. A única coisa que eu digo. Para você fazer. Agora no final. Deixa eu dar um. Um clear aqui novamente. É habilitar o Network Manager. No boot. Através do SystemD. Mesmo que você use o Wi-Fi. Se você usa cabeado. É importante que a sua internet. Funcione já no boot. Para você não ter que ficar ligando. Manualmente toda vez. Então. Para isso. Você vai no. System CTL. Enable. Nesse caso. Enable. Network. Manager. O M e o N são maiúsculos. E é tudo junto. Manager. Assim. Enable. 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 Falta um D aqui. Beleza. Está feito. E agora. A gente já terminou. De fazer todas as instalações. Pessoal. Então. Reboot. E agora. A gente vai esperar. Aqui. Para. Inicializar. O nosso. Arch Linux. Com interface. Ignome. Nesse caso. Né. Aparentemente. Não carregou. Nosso login. Deixa eu ver. O que aconteceu. Deixa eu ver. Se eu lembrei. Eu lembrei. De linkar. O GDM. System CTL. Enable. GDM. Eu fiz isso. Eu acho. Que eu não tinha feito isso. Deixa eu ver. Se era isso mesmo. Deixa eu dar um reboot. Exatamente. Eu tinha esquecido. De colocar o GDM. Para botar junto com o sistema. Isso vai estar lá. No tutorial. Certo. Você pode fazer isso. Logo depois. De instalar o GDM. Para garantir que você não se esqueça. Nesse caso. Eu tenho que digitar o nome de usuário. E eu tenho o nome de usuário de Olinux. Que eu tinha criado. Mas de novo. Eu vou entrar como root aqui. Root. Dio. No caso. E aqui você tem aquela rosquinha. Que você pode trocar para o Shorg. Para o Weyland. E tal. Eu vou colocar no Shorg aqui. E vou dar um enter. Muito bem. Eu tenho um gnome aqui. Que é padrão. Atividades. Né. Está com a resolução errada. Tudo bem. Mas está com todos os aplicativos instalados. Bonitinhos. Inclusive. Está com o GIMP. Né. Que eu pedi para instalar. E está com o Firefox também. Que eu pedi para instalar. Aqui. Se a gente abrir. Está com internet aqui. Eu já posso regular o volume. Microfone e tal. Está logado como root. Por que que eu estou logado como root? Né. Você não deve usar o sistema desse jeito. Na verdade. Ou melhor. Essa não é a forma de você usar. Aqui. A gente pode ver. Que está funcionando ok. Certo. Beleza. Então. O que que eu vou fazer? A gente vem aqui. Em configurações. E é aqui que eu estava dizendo. Que você pode fazer alguma. Daquelas configurações. Que a gente fez em modo texto. Normalmente. Então. Você pode vir aqui. Em. Deixa eu encontrar. Região e idioma. Você pode mudar o idioma aqui. Você tem também aqui. Se você pesquisar por data e hora. Você também pode mudar aqui. A data automática. E mudar o fuso horário. Então. Ele já vai ficar com a data certa. Caso. Não estivesse. Certo. Então. Aqui já está com a data correta. São Paulo. Brasil. Data automática. E aqui em usuários. Eu vou criar um novo usuário. Que eu vou chamar de usuário Jonathan. Vai ser um usuário padrão. Eu vou definir uma senha para ele agora. Esse. Esse cara aqui. Vai ser. O usuário. Que você deve usar o sistema normalmente. A senha vai ser. Archlinux. Archlinux. Pronto. Então. Eu adiciono aqui. O usuário Jonathan. Archlinux. Adicionei. Beleza. Está aqui. Vamos mudar a foto dele aqui. Vamos colocar um. Berra flor. Não. O que eu preciso nesse momento? Um livro. Ok. Então aqui eu vou encerrar a minha sessão. Encerrar a minha sessão. Agora eu vou ter alguns usuários aqui. Para poder selecionar. O usuário Jonathan. Por exemplo. Então vamos aqui. Colocar a senha. Archlinux. Essa que eu acabei de criar. Por isso que eu acho que é mais fácil. Você criar os usuários padrões agora. E as coisas já funcionam melhor. Sabe. Sei lá. Então algo opcional. Aqui a gente tem o Nautilus. E tal. Funcionando. E lembram que a gente instalou. O sudo. A gente não consegue fazer nada assim. Tipo. O sudo. Pacman. S. Y. Ou S. E. U. Assim. Olha. Mesmo que eu saiba a minha senha. Que é Archlinux. Não funciona. Porque o Jonathan não está no sudo. Então eu tenho que fazer o que? Su. Root. A senha do root. Não a minha senha do Jonathan ali. E agora eu vou editar lá. Pode ser com o nano. Nesse caso. Já que estamos com a interface. Pode ser com o gedit. Gedit. ETC. Sudowers. Eu não recomendo. Na verdade. Editar esse arquivo com o gedit. Mas só para mostrar. Que dá para abrir. Com ele. Esse arquivo tem que ser editado. Com o vissudo. Com o comando root. E tal. Nesse caso aqui. A gente não fez nada demais. Mas dá para abrir. Com a interface. Como você viu. Eu só tenho que adicionar. Aqui ao final. Na verdade. É exatamente como eu fiz aqui. Só que. Com o Jonathan. Repara que está igualzinho. All. All. Sim. Salvar. E aqui. A gente pode sair agora. E sair de novo. E agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Em Jonathan. Encerrar. Alterar. Usuário. Na verdade. Precisava encerrar a sessão. Não alterar o usuário. Eu não sei se vai funcionar. Já sem encerrar a sessão. Vamos descobrir juntos. Deixa eu ver aqui. Sudo. Pacman. Inovance. E o. É. Agora já está funcionando. Nem precisou encerrar a sessão. Vamos instalar algum aplicativo. Tipo. Inkscape. Sudo. Pamac. Pamac não. Pamac não manjaram. Pacman. Menos S. Pode ser no Art Linux. O Pamac também se instalar. Pode ser agora. Então. O Inkscape. A gente já falou. Então. Sudo. Pacman. Inkscape. S. Repare que. Não tem Inkscape instalado. No sistema ainda. Né. Ó. Tá vendo? Ah. E talvez alguns de vocês. Estão te perguntando. Quanto tu tá gastando. Essa brincadeira. Né. 639. Você vê que é. É otimizado e tal. Acho que o Ubuntu. Até consegue gastar um pouco menos. Esse 1904. Tem algumas otimizações. Mas no fundo. Aqui eu instalei um monte. De junk. Né. Um monte de coisa. Que não precisaria estar instalado. Necessariamente. Então. Daria pra otimizar bem mais. Aqui o sistema. Assim como dá. Pra otimizar o Ubuntu. A diferença é que. No caso do Art. A gente já monta o sistema. Pra ele estar de uma forma. E no caso do Ubuntu. A gente ganha um sistema montado. E nesse caso. Você desmontaria algumas coisas. Então. Você pode escolher. O que você prefere. Fazer. No fim das contas. Né. Foi instalado aqui. Então. O Inkscape. Deve já estar disponível. Pra gente. Aqui. Aqui. Aí o Inkscape. O Gnome Tweaks. Também. Tá pronto. Aqui. Tá. Vocês desculpem. Pelo tamanho da tela. Deixa eu até ver. Se eu consigo mudar. Isso aqui. Ou se eu tenho que instalar. Os adicionais de convidado. De outra forma. Dispositivos. Telas. Vamos tentar colocar. 1920. Por 1080. Não tem. Bom. Vamos colocar essa proporção. Então. Já vai dar uma graça maior. Pra você visualizar as coisas um pouco. Melhor aqui. Tal. A gente não tem nada instalado. O Tweak está aqui. Olha só. A aparência. Claro. Você pode ativar o modo Dark. Isso aqui. Já vem junto. Não tem nenhum aplicativo. Nem inicialização. Aquelas configurações. Já vem com várias extensões. Aqui. Pra você. Colocar. Por exemplo. Aqui. O Places Status Indicator. Certo. Você pode colocar. Pra ativar essa opção. User Themes. Caso você queira carregar temas. Direto do usuário. Da pasta. Que está dentro da Home. Enfim. Eu acho que. Não é um vídeo sobre o Gnome. A gente finalizou a instalação. Do Art Linux aqui. Com sucesso. Pessoal. E bom. Deu muito. Muito trabalho. Pra fazer esse tutorial. De uma forma bem completa. Foram. Pelo menos. Dois dias. De pesquisa. Pra tentar. Abarcar. A maior parte. De situações. Possível. Aí. Eu fiz. Algo que eu não fazia. Há bastante tempo. Fazia um bom tempo. Que eu não instalava o Art. Até. Que foi. Ficar reinstalando. Reinstalando. Reinstalando ele. Pra. Meio que decorar as coisas. Assim. Aprender. Lembrar. Como é que se faz. Determinadas coisas nele. E. Eu espero que vocês. Tenham gostado. Então. Mais do que nunca. Em um. Praticamente. Um documentário. Desse tipo. Assim. É importante. O seu apoio. O seu like. Especialmente. Se você viu. Aqui. Até o final. Eu escrevi um artigo. Também. Pra que você. Não fique. Só. Dependendo do seu olho. Aqui no vídeo. Pra ver. Quais são os comandos. Que eu usei. O link. Tá na descrição. Tem várias referências. A Art Week. Eu sei. Que algumas coisas. Eu não consegui. Cobrir. Completamente. Como. Por exemplo. Configuração. Avançada. De rede. Eu acho. Que é um gap. Que faltou. Eu acho. Que eu não disse. Lá naquele momento. Específico. Talvez. Fosse até mais oportuno. Ter dito. Mas. Eu vou criar. Uma emenda. Talvez. Alguma coisa assim. Eu devo ter colocado. Na tela. Um escrito. Com esse lembrete. Mas. Se você for instalar. No modo. Bios. Legacy. Sem o FI. Você não precisa criar. Partição. Barra. Boot. Mas. Se você for instalar. Em o FI. Você precisa. Obrigatoriamente. Do barra. Boot. E. Não tem como fazer. Uma review do art. Porque como vocês viram. Né. Agora. Finalizando. Ele não é um sistema pronto. Então. Esse sistema. Do jeitinho. Que eu instalei. Se alguém fizer diferente. Não é o mesmo sistema. Que está lá. Então. Não tem muito. O que fazer review. É mais mostrar. Como ele funciona. Mostrar. De repente. As ferramentas. Que ele tem. Ou algo do tipo. E agora sim. Meu amigo. Você pode pegar. Sua toquinha. Se chamar de hacker. Cruzar o braço. Aqui ó. E aí. Terminar suas frases. Com. I use art. By the way. Né. Mas brincadeiras. A parte. Eu espero que vocês. Tenham gostado. Muito desse vídeo. Tanto quanto. Eu gostei. De produzi-lo. Esse vídeo. Fica por aqui. Galera. A gente se vê. No vídeo de amanhã. E. Até a próxima. Falou.